Você pode anestesiar uma pessoa e operar através da hipnose? Claro, quando nós fizermos aqui a hipnose agora, nós vamos demonstrar sobre a analgesia. Nome difícil. E temos duas perguntas aqui, né? No esporte, a hipnose pode aumentar a confiança do atleta e facilitar a sua vitória, né? Porque aí ela estimula a disciplina, a motivação, atitudes positivas. Aí o atleta mais confiante pode ganhar uma competição em função da hipnose? Você acha que geralmente as pessoas que vêm dos países lá da Ásia, como da Europa, que fazem aqueles trabalhos que ganham bastante medalhas e nós costumamos chamar aqui o homem de gelo, as pessoas são frias, parece que não tem emoções quando estão fazendo esporte. Essas pessoas já usam o DOPE psíquico, que é um método da hipnose no qual você pode trabalhar o atleta. Não só atleta, viu, Marisa? Você pode controlar todo o ser humano. Porque quando eu dou curso, eu tenho muitos alunos que são médicos, e quando eu faço isso nos cursos, eles ficam de boca aberta. Porque eles falam que o coração é um músculo liso, que não se controla. Mas eu ponho lá o metrônomo, quem é músico sabe o que é o metrônomo, e às vezes eu uso também isso para hipnotizar dentro do consultório. E eu ponho o batimento cardíaco da pessoa do jeito que eu quiser. Então você controla a pulsação. Outro dia eu fui visitar um rapaz no hospital que ele estava tomando um remédio para a pressão arterial, e antes de tomar o remédio eu pedi 5 minutos para a enfermeira, antes de dar o remédio e medir a pressão dele. E eu baixei a pressão dele. Então, eu não, o inconsciente dele baixou. Porque quem manda no seu organismo todo é o seu cérebro. Então você pode fazer isso nos estados emocionais, nos estados físicos. Por exemplo, um atleta vai ter uma competição hoje à noite, e ele está preparado bem fisicamente e tecnicamente. Só que psicologicamente ele teve um problema, ele brigou com a mãe, com a namorada, e aí ele vai ter um rendimento abaixo daquilo, independente do físico e do técnico dele. Então eu posso hipnotizá-lo, dar um branco, fazer com que ele esqueça isso, e ele vai para a competição, desenvolve bem a competição, e quando acabar ele vai resolver o problema que ele tinha para resolver. E quem vai fazer uma prova para aumentar a capacidade de memorização, que mais disciplina, motivar o aprendizado, desenvolver a calma para prestar o exame, para a pessoa não dar aquele branco, ela não ficar nervosa na hora de prestar o exame. Excelente. O único detalhe que você tem que saber é que o teu cérebro demora 48 horas para reorganizar tudo aquilo que você aprendeu, para gravar. Para ficar gravado realmente no teu inconsciente, a diferença entre ler e estudar é isso. Ler você lê uma vez e acabou. Estudar você faz duas, três vezes. Se você fizer isso com auto-hipnose ou hipnose, que é a mesma coisa, você consegue gravar direto no seu inconsciente, de um modo que quando você precisar, você acessa aquilo. Então é interessante para quem estuda também. Mas a hipnose tem que ser feita durante o ato de estudar ou antes, depois? Você faz a auto-hipnose e começa a estudar. O interessante é que depois que você estude, tem um período de sono. Então seria interessante que você estudasse à noite e você dormisse logo depois. Porque o teu cérebro vai... O teu inconsciente, Maricê, não desliga nunca. Quando você vai dormir, ele reorganiza aquilo em ordem para que você aproveite aquilo na melhor qualidade. Por isso também é interessante que você não durma com televisão ligada e nem som ligado. Porque é uma hora que você realmente precisa estar conectado com você mesmo. Ah, tá certo. Temos mais mensagens aqui. Suray, a cantora. Marisa, você é a deusa da TV Ocult. Parabéns pela nova fase, irmã. Obrigada. Beijos. Juan Caliço, Rio de Janeiro. Nós, cariocas, saudamos você, Marisa e sua equipe. Mande beijos para mim e minha filha, Cúbia. Beijo para você, irmão Cabral. Tamires. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada. É qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa diz que ela não tenha distúrbio psiquiátrico. Que ela não... Geralmente dizem que não pode síndrome de Down em pessoas com problemas mentais. Por exemplo, retardamento mental. Para nós é uma ciência e é uma técnica também. Então, como você aprende como dirigir, como você aprende matemática, como você aprende português. O problema é que alguns médicos quiseram, à época, proibir a hipnose e passar somente ao controle dos médicos. O problema de fazer isso, Marisa, é porque todo mundo pode aprender hipnose. Tá? É... Como todo mundo pode aprender a dirigir. Só que entre dirigir carro e pilotar um carro de Fórmula 1 tem uma grande diferença. Então, todo mundo pode aprender sobre hipnose. A pessoa que sai de lado, um bom hipnólogo, precisa de algo a mais. E é uma época do genopato que ficou proibida a hipnose. Por isso que nós ficamos um tempo sem hipnose aqui. E hoje é um mito muito grande. Só o Fernando Collor voltou e derrubou essa lei e liberou a hipnose. Os médicos querem hoje proibir novamente a hipnose. Mas eu creio, tá, no Congresso pra tramitar isso, que somente os homens de branco podiam fazer isso. Mas não adianta você pôr somente na mão dos homens de branco, porque tem muitos homens de branco que não sabem o que fazer. Aprendem. Eu tenho muitos alunos médicos. Alguns saem lá, vão a hipnólogos, saem lá com mais um certificado embaixo do braço. Aí a pessoa corre o risco de revelar segredos indesejáveis ou ela tem um certo controle do processo? Porque de repente ela é muito fechada e ela não quer que a pessoa saiba sobre aquilo que ela tá pensando. E aí ela pode bloquear isso ou não? Pode. Ela pode bloquear. Só que eu posso interagir com uma pessoa e ela não querer interagir comigo, ela pode querer mentir pra mim, por exemplo. Mas ela pode mentir pra mim verbalmente, mas gestualmente ela não consegue mentir, Marisa. Ah, tá certo. Temos mais perguntas aqui, deixa eu ver. Flávio de novo. Cadu, saia da frente, deixa a gente ver a Marisa. Cadu, Cadu. É porque o Cadu tá fazendo 300 coisas aqui, né? Cadu não. O Cadu tá fazendo 300 coisas aqui, Cadu tá. O Cadu é uma máquina de caseia, chuveiro, bordeiro e prega botão, né? Não, ele tá filmando na câmera dele, aí tem uma outra câmera aqui que tá filmando também, então ele fica indo de uma pra outra, né? É isso que tá acontecendo. Coronel Alvarenga, Amazonas. Já teve problemas policiais com sua carreira? Policiais ou é um santo? Não entendi a pergunta dele. Santo eu não sou, senão eu não estaria aqui, né? Você tem problemas policiais? Nossa, o William Factor, como se desperta? Desperta, só faz assim, né? Faz assim que desperta a hipnose? Ou não? Se a hipnose não mandar você acordar, já acorda. Já acorda. Mexerica, Maripurã, serve para melhorar a hipotência sexual? Sim. Sim, serve para melhorar a hipotência. Oi, tudo bem? Nossa assistente aqui, qual é o seu nome mesmo? Tatiane. Tatiane e seu amigo é o? Glauco. Glauco, daqui a pouco a gente já vai conversar vocês, né? Outra coisa, né? Você falou que doenças mentais não podem ser hipnotizados, né? E doenças graves, isso que eu quero saber, como câncer, né? Porque você pode, por exemplo, diminuir os efeitos de uma quimioterapia, aliviar os efeitos de uma quimioterapia, ou então diminuir a dor, não precisa de tanto analgésico para a pessoa não sentir dor de repente, né? Mas e o câncer em si, né? A reprodução das células malignas, isso você pode brecar com a hipnose ou não? É, tem relatos, testemunhos e comprovados que pessoas foram curadas de câncer, inclusive de AIDS, através da hipnose. Nossa! Não sei o que eu estou falando, se eu falar aqui que a hipnose cura alguma coisa, eu posso tomar sanções aí, eu posso entrar junto com o coronel e ter problemas policiais e... Jurídicos! 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 De ser processado pelos conselhos federais, de falar uma coisa e não conseguir comprovar. Eu não tenho documentos, mas existe um livro chamado Atravessando, se não me engano, de Robert Dudes, que ele é um grande hipnólogo americano, no qual está lá o livro, está comprovado os exames, no qual a mãe dele tinha câncer e depois com a hipnose foi... Se você entender que eu, para fazer hipnose, eu preciso de três coisas que são fé, todo ser humano tem fé, nem que for em algo ou em alguma coisa, eu preciso de expectativa e perseveração. Então, se eu tiver fé na pessoa, souber utilizá-la, quantas pessoas já vão na igreja e já se curaram na igreja de alto? A fé é uma espécie de alto hipnose. Sim.